Olá, mochidade! Eu sou o Harry Potter. Estou a viver escondido na trofa, aqui acima da segunda rotunda, para o balde-morte não apanhar. A Hermione fez-me um feitiço norte-enhos, conta a minha garganta e estou a falar assim. Assim, ninguém me vai encontrar. E no verão, vou fazer capinácios com vocês. Parabéns! Parabéns! Happy Birthday!